Boa tarde meu amigo, boa tarde minha amiga, são 13 horas e 56 minutos deste feriado de Tiradentes, hoje dia 21, o programa não é gravado não, estamos aqui ao vivo com você e já aguardando a sua participação, você pode falar com a gente, se você quiser falar ao vivo, fazer alguma reclamação, alguma denúncia, nós estaremos aí abrindo espaço para você, se você quiser falar fora do ar, nós também teremos o maior prazer em atender você, em falar aqui a sua reivindicação e também se você quiser solicitar alguma matéria, é só entrar em contato conosco, os nossos telefones, através do nosso e-mail, cidadeugenteam.com e também através das redes sociais, você pode ir lá ao Facebook e procurar a nossa página, vai ser um prazer muito grande contar com você. Na última quinta-feira, na Câmara Municipal de Manaus, houve uma sessão muito bonita em homenagem ao Instituto Alguém. O Instituto Alguém, ele foi criado no ano de 2011 por pais de duas crianças, a Ana Luíza e a Júlia, as duas infelizmente acabaram vindo a falecer por conta do câncer infantil. E esses pais ainda tiveram forças para criar um instituto que hoje consegue auxiliar muitas crianças, não apenas de Manaus, mas crianças do interior do estado e crianças de outras partes do Brasil no tratamento do câncer infantil. Então, nós achamos, entendemos que um instituto desse, que luta com tanta dificuldade para manter esse trabalho social bonito, merecia esta homenagem na Câmara Municipal de Manaus. E merecia mais do que uma homenagem. Merecia que nós, a partir de agora, possamos levantar essa bandeira também. Essa bandeira em prol das crianças vitimizadas pelo câncer, levantar essa bandeira que se crie, que se construa um hospital, referência no norte do Brasil para tratar de crianças com câncer. Bem, foi uma sessão muito bonita, uma sessão recheada de grandes emoções e que a gente vai conferir a partir de agora, aqui no Cidade de Gente. Põe na tela, Monteiro. Fundado em outubro de 2011, o Instituto Alguém já ajudou mais de 50 crianças com câncer infantil e que possuem dificuldades para receber tratamento contra a doença em Manaus. A entidade foi fundada pelos pais das meninas, Ana Luíza Varela e Júlia Wallace, ambas falecidas há dois anos em decorrência de tipos diferentes de câncer e cujos tratamentos não existem em Manaus. Por isso, o Instituto Ana Luíza e Júlia, unidas em missão, conhecido como Instituto Alguém, foi homenageado durante a sessão especial da Câmara Municipal de Manaus, por sua atuação em prol das famílias de crianças com câncer que buscam tratamento fora de seus domicílios. Durante a cerimônia, a mãe de Ana Luíza e fundadora do Instituto Alguém, Carolina Varela, apresentou dados detalhados sobre o câncer infantil no Amazonas e o tratamento oferecido pelo Estado. De todas as crianças que chegaram para o Instituto, mais ou menos 30% dessas crianças vieram do interior, não só do Amazonas, mas do interior do Pará e também do interior de Rondônia. O Instituto Alguém foi criado para atender as crianças da região norte, porque a gente entende que a região norte é uma região carente de hospitais. Então, nós temos sete estados na região norte e só um hospital, que é outro da Fundação Secom, que atende crianças com câncer. Então, assim, para a gente é difícil. Vários pais de crianças que foram ajudadas pelo projeto também compareceram à Câmara Municipal de Manaus para prestar homenagem às fundadoras, como foi o caso de Hélio Freire e Juliana Freire, que compartilharam no plenário a experiência deles e como o suporte do Instituto foi importante para a vida do pequeno Gabriel, que sofre há dois anos de câncer nos olhos. Na verdade, supôs que tratava de um câncer. Eu fui fazer uma pesquisa na internet, a gente ainda não tinha diagnóstico concreto dado pelos médicos e nessa consulta na internet caiu de eu conhecer o Instituto Alguém, né? A gente viu o Instituto Alguém, eu vi a história do Instituto Alguém e, no mesmo momento, eu senti a necessidade de mandar um e-mail para a Carol. Tudo que a gente passou, eu posso dizer que, depois de Deus, o Instituto foi nosso alicerce. Nosso alicerce, porque quando eu pensava em qualquer coisa, eu pensava assim, não, mas nós temos o Instituto. Mas nós temos o Instituto e eles ajudaram a gente em tudo, em tudo. Até porque, quando nós descobrimos tudo, a gente ficou realmente sem chão, não tinha tratamento em Manaus. Os tratamentos fora são muito caros, são caríssimos, inclusive. Então, assim, nós realmente temos, nós devemos, nós devemos tudo, assim, a eles. É maravilhoso. Para a diretora-geral do Instituto Alguém, Soraya Wallace, a homenagem é um reconhecimento do tratamento desempenhado pela entidade. É muito gratificante a gente poder ajudar, de alguma forma, essas famílias a conseguirem o tratamento e alcançar a cura. Porque, graças a Deus, muitas crianças já puderam voltar com a cura. Coisas que a gente não conseguiu, nem eu e a Carol. Então, essa é a satisfação que a gente tem. Eu vejo a cura da minha filha nessas crianças que voltam. A iniciativa da homenagem ao Instituto Alguém foi proposta pelo vereador Álvaro Campelo, que também lhe fez pedido de reconhecimento de utilidade pública para o Instituto, que vai ser apresentado à mesa diretora da casa nas próximas semanas. É mais do que uma homenagem, um reconhecimento desse trabalho super bonito, trabalho sério, que vem sendo realizado pelo Instituto Alguém. E mais do que isso também, é despertar na sociedade a necessidade de ter os olhos voltados para essa questão do câncer infantil. Somente em 2014, há a expectativa de que mais de 435 mil novos casos de câncer infantil surjam no Brasil. Então, os poderes, tanto municipal, estadual e federal, têm que estar com os olhos voltados para essa causa e apoiar institutos que, como Instituto Alguém, têm esse tipo de trabalho. Que, apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos, têm salvado a vida de muitas crianças e propiciado a essas famílias uma esperança de dias melhores. Os casos de Ana Luíza, que faleceu com 7 anos, e de Júlia, que morreu com 1 ano e 9 meses, tiveram grande repercussão em comover a sociedade manauense naquela época. Após o falecimento delas, os pais das crianças se uniram e criaram o Instituto Alguém para ajudar no combate ao câncer infantil, auxiliar as famílias e dar suporte para elas que possam enfrentar a doença fora do ambiente domiciliar e até mesmo longe de Manaus. Eu considero esses pais de uma evolução espiritual enorme, porque imagina o que é você perder uma filha com 7 anos de idade, que no caso foi Ana Luíza, ou então perder uma outra filha de 1 ano e 9 meses, que é o caso da Júlia, e você ainda encontrar forças para criar um instituto sem o apoio de governo, de prefeitura, de um órgão federal, e lutar para que essas crianças tenham condições de vida melhores, que possam até ser curadas realmente do câncer, como é o caso desse rapaz que apareceu aí, que graças ao Instituto Alguém, hoje o filho dele está curado do câncer, que está livre do câncer. Então são pessoas assim, de uma evolução espiritual enorme, que eu não consigo nem encontrar palavras, pessoas muito fortes, pessoas que têm uma fé inabalável em Deus, que conseguem reunir forças para lutar pela vida de outras crianças. A partir de agora, a Câmara Municipal de Manaus também será parceira do Instituto Alguém. Nós entraremos já esta semana com um pedido para que o Instituto Alguém tenha o status de utilidade pública municipal e possa ter acesso a recursos para que esse tratamento, para que esse trabalho que é realizado no Instituto Alguém, ele possa cada vez mais salvar crianças, possa cada vez mais dar qualidade de vida e esperança para esses pais que vivem nesse momento de drama em suas famílias. O mesmo será feito na Assembleia Legislativa do Estado e a deputada federal Rebeca Garcia já se comprometeu de apresentar também esse pedido de utilidade pública, essa proposta de utilidade pública na Câmara Federal. Então, um abraço a todos do Instituto Alguém, homenagem merecida, homenagem devida a vocês, que são verdadeiros heróis e heroínas, salvando a vida de crianças que estão acometidas pelo câncer. Tem uma participação? Participação ao vivo pelo telefone? Alô, boa tarde. Boa tarde, Alva, tudo bem? Opa, tudo bem? Com quem eu falo? É o Paulo, aqui do Adrianópolis. Adrianópolis? Pois não, Paulo, o que está acontecendo? Alva, isso que é erro de cá, porque desde ontem, do que temporal aconteceu ontem à noite, desde uma hora da madrugada, aqui na nossa rua, na rua Santo Antônio, em Adrianópolis, eu fui embora em dia. Então, o que aconteceu? Desde esse horário, já enterou 12 horas de espera que nós ligamos, ficamos ligando com a nossa energia o tempo todo, eles só falam lá, a gente, só manda a gente notar o número de protocolo, protocolo, a gente reclama, muitos moradores já ligaram, eles falaram que só tinham oito ligações, que praticamente não podiam fazer, né, que tinha que ter mais, será que tem que ter o número acessível de ligações para eles poderem solicitar o trabalho aqui na, é na principal, na Efigênia do Estado. Que coisa absurda. Porque os comércios, antes aqui, todos estão perdendo, estão todos perdendo as coisas que eles têm, os comércios, tudo. Isso é um desrespeito com os moradores. Sem dúvida. A gente quer reivindicar, se você, através do seu programa, a gente possa chegar aí, se resolver isso aí, então, você pode ajudar a gente. É Rua Santo Antônio, no Adrianópolis. Adrianópolis. Isso, no V8, positiva. Aí no V8. Positiva. Tá certo, querido. Nossa produção já anotou aqui, obrigado pela sua participação, nós estamos desde já também pedindo providências à empresa Amazonas Energia, a produção já entrar em contato também com a Amazonas Energia para reforçar a reclamação. Ainda com relação à energia elétrica, a gente está recebendo informação que a comunidade Safrita, é isso? Safrita, no município de Maués, está há uma semana sem energia elétrica? É isso? Então, comunidade da Safrita, aí em Maués também, há uma semana, nós já estamos aí fazendo apelo à empresa Amazonas Energia, a CEAM, para verificar também a situação aí do município de Maués. Imagina você ficar uma semana morando no interior do estado, onde essa distância, ela acaba sendo um fator extremamente negativo para as pessoas passar uma semana sem energia elétrica. Então, a gente reforçando o apelo aí, os amigos aí do Adrianópolis, da Rua Santo Antônio e os amigos aí da comunidade Safrita, no município de Maués, que a empresa pode tomar providências com relação a isso. São 14 horas e 8 minutos. Vamos trazer agora uma matéria. Nós vamos rever o caso do seu Rui Divani, que através do nosso quadro, o meu destino vai mudar, pode realizar o seu sonho de fazer novamente um curso de reciclagem em vigilância para ele voltar ao mercado de trabalho. Como é grande a alegria de toda a produção do nosso programa, quando nós conseguimos realizar o sonho de uma pessoa e fazer com que ela possa, a partir de agora, ter a sua autoestima revigorada e poder também agora garantir o sustento da sua família. Falando em sonho, eu só não vou revelar ainda qual é o sonho. Então, amanhã nós estaremos gravando mais uma história emocionante, mais uma história bonita que a gente vai passar em breve aqui no nosso programa. Acredito que na semana que vem a gente já passa essa matéria, a gente grava amanhã. Então, na próxima segunda-feira, a gente já vai apresentar essa história bonita, a realização de mais um sonho aqui no nosso programa. A gente confere os detalhes dessa história bonita, emocionante do Rui Divani aqui na tela. O quadro do programa Cidade Urgente, o seu destino vai mudar, tem realizado diversos sonhos de pessoas que, de alguma forma, têm depositado a esperança de conquistar voos mais altos. A história de seu Rui Divani Lima, apresentado pelo próprio criador do quadro, o vereador Álvaro Campelo, não foi diferente. Relembre como tudo aconteceu. Estamos de volta com o quadro Meu Destino Vai Mudar. Hoje, aqui na Rua das Flores, no bairro da Colônia Terra Nova, onde nós vamos tentar realizar o sonho do Rui Divani, de 48 anos. É aqui, nessa casa que a gente vai entrar daqui a pouco. O Rui Divani, ele há mais de 10 anos trabalha como vigilante, só que há um ano ele está desempregado por não ter o curso de reciclagem. Será que a gente vai conseguir realizar esse sonho? A gente confere a partir de agora. A carta do Sr. Rui Divani começa dando mostras de que ele realmente é um homem de fé. Diz ele, em primeiro lugar, devo agradecer a Deus. Acredito que só ele é poderoso. É ele que é capaz de realizar meus sonhos. Apesar das dificuldades financeiras, noto que Rui Divani é um homem forte, que não se deixa afetar muito pelas emoções. Ele pensa que vai fazer apenas o apelo. Não imagina que o seu sonho será realizado dentro de mais alguns instantes. Eu estou aqui, me deram essa oportunidade para fazer um pedido de se eu conseguisse realizar meu sonho, fazer a reciclagem. Estou à disposição de quem queira me ajudar e possa me ajudar nessa caminhada aí, que vamos continuar trabalhando na área de segurança. Você tem fé que você vai conseguir isso? Eu tenho muita fé, que sempre eu tive fé e tenho, que eu vou conseguir. Fé em Deus, a gente consegue tudo. É, eu acho que você realmente é um homem de fé, porque nesse exato momento, o pessoal da Visam está chegando aqui e está trazendo para você agora o seu curso de reciclagem, Rui Divani. Muito obrigado por ter aparecido nessa oportunidade e a vocês, e a Deus em primeiro lugar e a vocês que estão aqui. Essa menina da Visam, eu não conheço o nome dela, mas eu vou conhecê-la. Como é o teu nome? Márcia. Márcia, você está representando a Visam, que é uma empresa especializada nesse segmento de segurança. E a Visam está oferecendo nesse momento o quê para o Rui Divani? A Visam, ela tem um... É feliz, né, por agradecer, assim, para entregar ao senhor, né, o kit da Visam, tá? Nesse kit da Visam, o senhor está recebendo o seu curso de reciclagem, tá bom? O senhor agora é um dos nossos queridos alunos, a gente tem o prazer de entregá-lo ao senhor. E a todos aqueles que tiverem a oportunidade de querer conhecer a empresa, ela fica na Avenida Japurá, no número 235, centro. E nosso atendimento sempre é de segunda, sexta, 17h30 às 17h30. E aí, Rui Divani, como é que está esse coração agora? Está meio acelerado, sem pegar de surpresa. Hoje, eu não pensava que ia ser assim, né? E foi uma coisa muito... Acredito em Deus, acreditava que Ele, hoje, ia dar essa chance, né? Obrigado por tudo. Agora você é meio durão, né, cara? É meio durão, assim, para essas coisas, né? É meu jeito, é meu jeito mesmo. E muito obrigado por ter participado desse quadro de vocês aí. Com apoio do programa Cidade Urgente e da empresa Vizan, seu Rui Divani Lima conseguiu o curso de reciclagem para vigilante. E durante semanas, participou das aulas teóricas e práticas. Esta semana, voltamos à empresa Vizan e constatamos a felicidade de seu Rui Divani em receber seu certificado de conclusão do curso de reciclagem de vigilante. Ele agradece ao nosso programa e diz que, a partir de agora, com o certificado em mãos, é vida nova. É uma benção, né? Em primeiro lugar, a Deus, né? E a vocês, a Vizan, que dê essa oportunidade. E, graças a Deus, estou com Ele em mãos aqui. E já mandaram até para mim, para a clínica do vigilante, para fazer uma ficha, para possivelmente me chamarem para o trabalho, né? É isso que eu estava precisando. Como eu falei na primeira vez, estava muito complicado, muito difícil para mim fazer, que custava R$ 400,00, mas consegui com essa parceria aí, muito obrigado. E agora, consegui esse trabalho aí, se Deus quiser. Pois é, que bom que a gente pôde, através da Vizan, e aqui eu não posso deixar de registrar o papel, o importante que a Vizan teve aí na história do seu Rui Divani, onde nós acompanhamos, desde a primeira visita, quando a gente fez a surpresa para ele, depois acompanhamos as aulas que o seu Rui Divani teve, para poder fazer essa reciclagem. E agora, essa última parte, que nós estamos reapresentando a conclusão do seu curso. Nós fizemos etapa por etapa da realização desse sonho, quem sabe o próximo sonho pode ser o seu. Para participar, você pode escrever uma carta para o nosso programa, mandando aqui para o Cidade Urgente, Avenida André Araújo, aqui bem ao lado da Citroën, você pode trazer a sua carta e deixar aqui na nossa produção de segunda a sexta-feira, no horário de oito ao meio-dia. Se você quiser participar através das redes sociais, você pode participar através da nossa fanpage, o Cidade Urgente, você digita, procura aí Cidade Urgente, você pode mandar também a sua história. Ou através do nosso e-mail, o cidadeurgenteam.com. Vai ser um prazer enorme, prazer enorme nós realizarmos este sonho para você, através dos nossos parceiros. E eu quero agradecer mais uma vez aqui a Visam, empresa de vigilância, que teve conhecimento dessa história e de imediato já se colocou à disposição para a realização deste sonho. Olha, muito interessante o que o Instituto de Pesos e Medidas está realizando. Eles estão concedendo um selo para aquelas empresas que pegarem os produtos amazônicos, a matéria-prima regional e acabar fabricando os produtos. Isso é uma ótima ideia para incentivar a gente cada vez mais fortalecer as empresas aqui da nossa terra. A gente confere aqui na tela, Monteiro. O Instituto de Pesos e Medidas, na tentativa de proteger e incentivar os produtos fabricados no Amazonas e na região amazônica, criou o selo amazônico. O diretor-presidente do IPEM, Márcio Brito, nos explica a importância do programa. Quase nada vinha da Amazônia legal. Nem a sua embalagem, nem a sua matéria-prima, nem o processo produtivo. Quer dizer, está uma concorrência desleal. Produzia em qualquer parte do Brasil e colocava o nome Amazônia para ser competitivo. Por isso, o governo decidiu em criar um programa de qualidade, criar um selo que pudesse identificar que aquele produto, primeiro, desde a sua matéria-prima até a parte acabada, foi feito na Amazônia legal. A tentativa vem dando certo. O projeto inicial com o manejo do Pirarucu foi um sucesso. E hoje, mais duas empresas também estão em fase de teste para receber o selo. Nós criamos um projeto piloto para a certificação do Pirarucu. Nós queríamos colocar o selo amazônico no Pirarucu da Amazônia. Nós também identificamos outros produtos na região que podem receber esse selo. Identificamos o pneu. Nós temos uma fábrica aqui no estado de pneus para motocicletas, para bicicletas. E esse pneu já é certificado pelo Inmetro. Por isso, nós entendemos que já participa de muita coisa da legislação do selo amazônico. E também as sacarias que são produzidas aqui no estado. Fruto da malva e da juta, que são feitas também com a matéria-prima regional. Convidamos essas duas empresas, passamos todo o know-how técnico, fizemos visita nas empresas. E hoje, nós estamos nas oficinas de trabalho. Exatamente para produzir essas normas específicas para certificar o pneu e a sacaria produzida no nosso estado. O diretor ainda afirma que empresas interessadas em fazer parte do projeto e receber a certificação, O empresário querendo mostrar que seu produto é ambientalmente correto, né? E sabendo que isso vai ganhar muito mercado nacional e internacional, ele decide ter o selo amazônico. Então, caso o empresário que queira ostentar essa marca do Inmetro, que é uma marca reconhecida com mais de 97% de credibilidade no Brasil, procure o IPEM. Nós estamos aqui no distrito, próximo a FUCAP, né? O número da nossa ouvidoria é o 0800-092-2020. Agendaremos uma reunião e daremos todo o suporte técnico para que seu produto receba a certificação do Inmetro. Olha, ótima iniciativa do IPEM, incentivar as pessoas, as empresas, os empresários que estão optando em dar prioridade para a matéria-prima regional na confecção dos seus produtos. Além de ter aí um selo em nível nacional, o Inmetro, você está colaborando em muito, até com comprometimento ambiental. Então, certamente a sua empresa, o seu produto vai ter um destaque muito grande. As pessoas, principalmente os amazonidas, as pessoas que querem cada vez mais valorizar os nossos produtos, certamente vão dar preferência a esse tipo de artigo na hora de fazer a sua opção de compra. Meus amigos e minhas amigas, nós estamos chegando ao final do nosso programa desse feriado, dessa segunda-feira. Agradecendo a você imensamente pelo carinho da sua audiência. Fazer o convite novamente para você estar aqui amanhã, a partir das 5h para as 2h, acompanhando o nosso Cidade Urgente. Na sequência da programação, o Nonato Oliveira e o Ação na TV. Até amanhã, se Deus quiser. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca deu amor tão grande assim, ele não desiste. Ele não desiste de você, ele não desiste de você, ele não desiste de você.